Ei, amiga, senta aqui, que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo, cê tá me assustando Lembro da noite, sim, que a gente saiu Cê disse que ali, logo depois sumiu Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava deu em cima de você Foi, e aí você ficou com ele, mas foi uma vez, ok Por que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher O cara que eu tava deu em cima de você Foi, e aí você ficou com ele, mas foi uma vez, ok O que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer Amizade cobra Amizade 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 Tchau.